O nome científico da Xanana é Turnera umifolia, e ela é, como eu disse, uma planta comum em regiões costeiras, em regiões de praia, ela nasce espontaneamente. Ela também é chamada de flor do meio-dia, porque quando chega mais ou menos meio-dia ela abre as flores dela, e quando o sol se vai ela fecha as flores dela. As folhas dela, como medicinal, são muito... tem muitas propriedades aí popularmente, ela é muito utilizada. E agora uma coisa importantíssima da Xanana, que é o tratamento da AIDS, do HIV. Eu não encontrei nenhum artigo científico que estivesse publicado falando sobre o controle do HIV, mas eu encontrei reportagens, matérias jornalísticas de fonte segura, porque são feitos pela Universidade Federal do Maranhão. A própria pesquisadora está narrando as suas experiências. Nesse relato aí, nessa reportagem que eu li, eu descrevi uma pesquisa conduzida há 18 anos, em que era usada a tintura de Xanana no tratamento dessa doença, com um conjunto de pacientes dentro da Universidade. Os relatos que estão lá nessa matéria são de um expressivo aumento do número de leucócitos no organismo. O que é o leucócito? Leucócitos são as células brancas responsáveis pela proteção do nosso organismo, responsáveis pela atividade do sistema imunológico. Então, há um expressivo aumento da carga de leucócitos no organismo, o que eleva muito a atividade do sistema imunológico. Então, a resposta imunológica contra o vírus é muito mais eficiente, o que melhora muito a condição dos portadores de HIV. O que é o leucócito? O que é o leucócito?